Ano novo se iniciando e muita gente gosta de aproveitar este momento para renovar suas metas e rever planejamentos. É meta para perder peso, plano para aprender uma nova língua, para fazer uma viagem e pequeno aproveitar também para rever sua carteira de investimentos. Olá, eu sou Yuri Storch, especialista em estratégia e locação do bebê e estou aqui para apresentar as nossas sugestões de investimentos para este novo ano que está se iniciando. Antes de partir para as sugestões, vamos fazer uma retrospectiva de 2023? Iniciamos o ano com diversas dúvidas a respeito dos rumos da economia, tanto no cenário local quanto no internacional. No Brasil, apesar do susto que tivemos no início do ano com os pedidos de recuperação judicial de algumas empresas, a economia surpreendeu. Foi aprovado o novo arcabouço fiscal, avançamos na reforma tributária e o ano fechou com uma Selic em 11,75%, 50 pontos abaixo do que o boletim Focus previa lá em janeiro. Com isso, houve um significativo fechamento da curva de juros, que beneficiou algumas classes de renda fixa, em especial os pré-fixados e os indexados da inflação, que tiveram retorno na casa 16%, bem acima do CDI. E a bolsa também aproveitou esse movimento da curva. Junto do fluxo positivo de investimentos estrangeiros, engatou um excelente rally de final de ano, atingindo valores recordes de 134 mil pontos, acumulando uma alta de 22,28% em 2023. No cenário externo, algumas questões trouxeram bastante volatilidade para o mercado, como a crise bancária americana, a crise imobiliária na China e a eclosão do conflito no Oriente Médio. Com isso, vimos a taxa dos títulos de 10 anos do governo americano encostar em 5% ao ano, algo que não se via desde a crise de 2008. No entanto, no último trimestre, começamos a observar um afrouxamento das pressões, melhorando as expectativas de inflação, o que permitiu que a curva de 10 anos retraísse de forma acentuada. Grande parte das bolsas do mundo acabaram fechando 2023 com excelente performance, com a CWI e o S&P 500 registrando altas na casa dos 20% e 24%, respectivamente. Destaque aqui para as grandes empresas de tecnologia, que foram os principais responsáveis por esse resultado no mercado americano. O índice Nasdaq fechou o ano com valorização de mais de 53%. A principal exceção neste cenário foi a China, que apesar dos estímulos do governo, viu seu mercado acionário fechar no negativo. E no meio de toda essa volatilidade, todas as nossas carteiras sugeridas fecharam o ano acima do CDI. A diversificação foi a nossa principal aliada, que ajudou a segurar os resultados nos meses ruins e permitiu que a gente capturasse os ganhos nos meses bons. Bom, e para 2024? Para este ano, o investidor deve ficar de olho em alguns temas importantes. No Brasil, a atenção estará em torno da intensidade dos cortes na Selic e até onde ela deve ir. As expectativas, hoje, apontam para uma taxa entre 9% e 9,25% no final do ano. Outro ponto de atenção será a questão fiscal. Mesmo com a CABOLSA aprovada, será necessário um esforço para o atingimento da meta de déficit zero para 2024. Ainda assim, o Kit Brasil continua positivo, com o mercado doméstico se destacando perante seus pares emergentes. Nas economias desenvolvidas, a questão está em torno de quando se iniciará o ciclo de cortes de juros e se isso poderá levar a uma recessão. E esse ano teremos também eleições nos Estados Unidos, o que costuma trazer bastante emoção para os mercados. A continuidade dos conflitos geopolíticos no leste europeu e no oriente médio além do aumento das tensões na questão de esse equibo e no mar da China também levantam pontos de atenção que devemos ficar atentos. Renovamos as premissas e perspectivas do nosso modelo de alocação e, com isso, revisamos as exposições sugeridas das classes de ativos. 2024 tende a ser um ano com maior propensão ao risco, então aumentamos a exposição nas classes de maior volatilidade, como as de renda variável, investimentos no exterior e indexados à inflação, e diminuímos, principalmente, a classe de indexados ao DI. Cabe notar que os ativos de crédito privado foram retirados das sugestões base das carteiras. Agora, cada perfil possui um limite máximo sugerido para estes ativos, que, se for utilizado, deve ser reduzido de forma proporcional no percentual das classes de renda fixa. Se tiver ficado com alguma dúvida ou quiser consultar o relatório completo contendo todas as informações e recomendações das carteiras, acesse o nosso Hub de Conteúdo de Investimentos, o Investalk. O link está aqui na descrição. Lá você ainda vai encontrar as nossas sugestões de carteiras de ações e fundos imobiliários. Então é isso, pessoal! Essas foram as nossas sugestões para 2024. A gente agradece a sua companhia em 2023 e estaremos aqui ao longo de todo o ano, sempre trazendo as novidades do mercado de investimentos. E já que você ficou comigo até o final do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal do BB e continue acompanhando a gente aqui, no Investalk. Um abraço e um excelente ano de 2024 para todos nós! Tchau, tchau!